Honrar os ministros de Deus, uma viúva pobre proporcionou bem-estar ao profeta Elias e ela ficou rica depois disso. A viúva tinha inicialmente considerado que tanto o seu filho como ela própria iriam morrer da pobreza. Mas a história da sua vida mudou quando ela ajudou o servo de Deus. A Escritura relatou, então ele levantou-se e foi para Zarfed. E, quando chegou à porta da cidade, estava ali uma viúva a apanhar paus. E ele chamou e disse, por favor, traga-me um pouco de água num copo, para que eu possa beber. E, quando ela ia buscá-lo, ele chamou e disse, por favor, traga-me um pedaço de pão na sua mão. Então ela disse, como o Senhor vosso Deus vive, eu não tenho pão, apenas um punhado de farinha num cachote e um pouco de óleo num frasco. E, vede, estou a juntar alguns paus para poder entrar e prepará-lo para mim e para meu filho, para que possamos comê-lo e morrer. E Elias disse-lhe, não temas, vai e faz como disseste, mas faz-me primeiro um pequeno bolo com ele e traz-me. E depois faz algum para ti e para o teu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel, o cachote da farinha não se esgotará, nem o pote de azeite se secará, até ao dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Então ela foi embora e fez segunda palavra de Elias, e ela, ele e a sua casa comeram durante muitos dias. O cachote da farinha não se esgotou, nem o frasco de azeite se secou, conforme a palavra do Senhor que Elias falou. Um rei 17, 10 ou 16, lição, uma coisa boa abençoar os servos de Deus. Aqueles que se preocupam em fazê-lo receberão bençãos dinâmicas de Deus. Como o nome de Deus está associado aos seus servos e a sua presença está sempre com eles, qualquer um que os abençoe será abençoado. Além disso, quem atacar um servo de Deus será severamente punido. Jeová ao pôr-se e ia definitivamente aos opositores dos seus servos. Oração, querido Deus, compreendo que me abenções se eu respeitar os teus servos e que me castigues se eu os desrespeitar. Por conseguinte, peço-te que me ajudes a ter cuidado com as minhas atitudes para com os teus servos. Deixai-me respeitá-los e cuidar deles. Deixai-me ministrar às suas necessidades. Dê-me também a graça de me lembrar dos vossos servos nas minhas orações. Por favor, abençoai-me enquanto me lembro de ministrar às pessoas que vos representam na terra. Porque em nome de Jesus Cristo eu faço os meus pedidos. Amém.